Aí galera que curte engenharia clínica, hoje é um dia muito interessante para mim, pessoalmente, né? Então eu estou aqui compartilhando com vocês uma notícia que vai ser muito interessante. Acontece o seguinte, é muito comum fora do país, né? Que as organizações criem prêmios para motivar os profissionais a continuarem trabalhando e desenvolvendo a profissão. Então uma dessas organizações é o American College of Clinical Engineering, a gente diz o ACCE, né? Que é o American College. E o American College tem um papel muito importante na minha carreira, porque quando eu estava nos Estados Unidos, ia voltar para o Brasil, eu falei, olha, vou voltar para o Brasil sem ter ninguém como apoio, me filiei ao American College desde 1991 e sigo apoiando da melhor maneira. E ao longo dos anos o American College criou vários prêmios, vários awards, né? para motivar os colegas a continuarem trabalhando para o desenvolvimento da profissão. Então ontem eu fiquei sabendo que saiu o resultado de 2022 e eu vou ler aqui para vocês. Então o primeiro prêmio é o prêmio de desafio, né? Esse prêmio, ele é dedicado àquelas pessoas que não são membros do American College, mas que os critérios de elegibilidade dizem que ele pode se tornar um membro. Então esse prêmio é pelos, vamos dizer assim, pelos esforços, né? E por aquilo que foi alcançado no campo da engenharia clínica e no campo de Health Care Technology Management, ou gerenciamento de tecnologias de saúde, como eles chamam, eles dizem a ATM. Então esse ano vai para o Richard Straub, que é um colega nosso, que está mandando bala aí e fazendo aquela força para nossa profissão ficar cada vez mais forte, mais reconhecida, não só por nós mesmos, profissionais da área de exatas, mas também pelos profissionais da área da saúde. O segundo prêmio, que é o TOM, ou DIA Advocacy Award, ele vai para o, primeiro, o critério de elegibilidade, esse prêmio é destinado ao indivíduo que tenha escrito artigos, feito apresentações e esforços para avançar o campo da engenharia clínica, particularmente promovendo a profissão para pessoas de outras áreas. Então esse ano vai para o Arif Subhan, que ele já foi presidente do American College, ele tem na revista 24x7 o CCIPREP, que são textos para preparação para certificação internacional, você põe ali o CCIPREP, eu vou deixar o link na descrição para quem quiser achar esses textos aí e se preparar para a certificação internacional. Parabéns então para o Arif Subhan. O terceiro prêmio é o Marvin Shepard Patient Safety Award. Bom, o primeiro é o seguinte, o TOM, ou DIA e o Marvin Shepard foram profissionais que fizeram uma grande contribuição, uma grande contribuição no passado e hoje existe o prêmio com o nome deles. Então o critério é o seguinte, esse prêmio ele é dado para o indivíduo que tenha, vamos dizer, excelência nas áreas relacionadas à segurança e no campo da engenharia clínica. Esse é um prêmio que é feito, apoiado, não só pelo American College of Clinical Engineering, como também para a Healthcare Technology Foundation, o HTF, que é a organização que suporta a certificação em engenharia clínica. Então, Prianka Sá, ok? Acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Então o Marvin Shepard Patient Safety Award vai para a Prianka esse ano. Depois vem o Professional Achievement in Management, Managerial Excellence Award, e que é um prêmio que é dado para indivíduos, pela contribuição dela ou dele, no campo da área da engenharia clínica, na esfera gerencial, ok? Como, por exemplo, a publicação de um paper de significância, a solução de um problema ou um tema importante para a profissão, ou pela aplicação de novas técnicas de engenharia clínica com evidência de medição de resultado positivo. Todas essas descrições estão no link que eu vou deixar no comentário fixado. Pessoal, tem o comentário fixado, que é o primeiro que aparece, quando a gente fixa. E tem a descrição do vídeo, que é um corpo, no corpo do texto ali tem mais detalhes. Eu vou deixar o link, não só para vocês verem esses critérios, conhecerem mais, e apoiarem esse tipo de atividade. No Brasil, na Beclin, a gente tem prêmios também. Um deles é do João Carlos Pedroso, que foi um engenheiro que, sim, ajudou bastante a desenvolver a nossa produção, já faleceu, mas é uma cultura aí que acontece com essas organizações. Então, esse foi para Samantha Jax, que é esse prêmio Professional Achievement in Management Barra Manager Excellence Award. Depois tem o prêmio Lifetime Achievement Award, que vai, esse prêmio é o prêmio mais alto dado pelo American College e é apresentado anualmente para uma única pessoa baseado na sua carreira, na sua vida, na sua contribuição durante a carreira, na área de engenharia clínica. E esse vai para o Tom, Thomas Judd, que é o autor, um dos autores desse livro aqui, que eu ainda vou fazer um sorteio, eu tenho algum aqui, que é o Medical Technology Management. Eu tive o prazer de ser aluno do Tom Judd em 1991 e, realmente, assim, é importante a gente fazer a carreira, ter alguém onde você mira, para você, vamos dizer assim, perseguir aquilo que a pessoa fez, o trabalho. Então, eu gosto muito do Tom, conheço ele há muitos anos, desde 1991, né, e a gente acaba se mantendo em contato e foi ele que me mandou o e-mail ontem, dizendo da premiação que saiu. Aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui para lembrar a todos vocês. Agora vem o prêmio Antônio Hernandes International Clinical Engineering Award. E aí ele diz o seguinte, esse prêmio é concedido para um profissional da engenharia clínica ou grupo de profissionais de um país no qual a engenharia clínica é um campo emergente em termos de reconhecimento, é um campo emergente no reconhecimento e o reconhecimento para essa pessoa ou grupo de pessoas pela extraordinária contribuição no avanço da engenharia clínica no seu, dela ou deles, no país deles, né, de origem ou para um indivíduo ou grupo de indivíduos e profissionais de outros países por sua contribuição extraordinária, sua contribuição e esforço extraordinário para suportar esse avanço. E esse ano o prêmio veio para mim, ok? Então eu estou muito feliz, queria compartilhar isso com vocês que esse ano 2022 foi o prêmio Antônio Hernandes que foi meu professor também em 1991. O Antônio Hernandes fez um trabalho gigantesco no passado, muitas pessoas de hoje não conhecem, né? A gente precisa de ficar olhando só para o umbigo, né? Para olhar para a engenharia clínica do Brasil e olhar para fora, né? Aí você começa a perceber a diferença da nossa engenharia clínica de países de desenvolvimento para de países mais avançados e também de países mais atrasados. A gente não está tão ruim assim. Então, para mim, é um orgulho e vai ser difícil, né, sustentar agora esse prêmio do Antônio Hernandes que é um prêmio bastante pesado, viu, pessoal? É muito difícil de carregar isso aí. Eu agradeço muito ao pessoal que votou, que escolheu, que sugeriu o meu nome para esse prêmio. Então, bora lá! Estou muito feliz compartilhando com vocês. E o último prêmio que é o ACCE-HTF, né? Que é o Health Care Technology Foundation International Organization Award. Então, esse prêmio é conferido a uma organização profissional fora dos Estados Unidos e Canadá, que tenha criado, né, ou gerado impactos, melhorias significantes na área de engenharia clínica, o Health Care Technology Management, né, no seu respectivo país, depois de iniciar um trabalho colaborativo com a American College. Vamos ver se ano que vem a Beclin ou acaba a SBEB, por exemplo, a MEC acaba se candidatando a esse tipo de prêmio. Com suporte da Organização Mundial da Saúde, International Federation for Medical and Biological Engineering. Isso aí, ser engenheiro biomédico, não pode deixar de seguir o IFMBE, né, no YouTube, por exemplo, tem um material muito bom lá. OPS, né, OPAS, para nós aqui, Organização Pan-Americana da Saúde e outros. Esse prêmio é patrocinado pela HTF, Health Care Technology Foundation, e vai para a Associação de Engenharia Clínica da África do Sul. Então, é isso aí, pessoal. Temos um brasileiro aí na final. Eu quero agradecer muito ao apoio de todos vocês, o apoio ao canal, apoio a minha pessoa também. Eu recebo muita mensagem de pessoas, WhatsApp, pelo Instagram. Ontem descobri que tem umas 100 mensagens lá que eu preciso responder no Instagram, que eu não sou o usuário disso, vamos dizer assim, de uma maneira mais intensa. Então, hoje é terça-feira, um dia que eu estou bastante cansado, mas estou muito feliz também, e queria compartilhar isso com você. E agora, para finalizar, para lembrar você, se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilha, tudo isso ajuda muito a aumentar a relevância dos nossos temas, engenharia clínica, engenharia biomédica, engenharia hospitalar, arquitetura hospitalar, nas redes, e no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri